Música Após dedicar mais de quatro décadas à medicina, o otorrino Carlos Henrique Mangion foi homenageado com o título de cidadão joseense na Câmara Municipal. A honraria foi proposta pelo vereador Fernando Petite da Farmácia Comunitária. Hoje nessa solenidade o doutor Mangion deixa de ser um joseense de coração para ser cidadão de fato e de direito. Essa homenagem não é só minha não, também é do doutor Raniel, foi uma parceria, nós apresentamos em conjunto, o doutor Raniel já conhecia há muito tempo o doutor Mangion e é um prazer para a gente, mais novo cidadão joseense. Obrigado. Natural da cidade do Carmo, no Rio de Janeiro, o doutor Mangion é membro efetivo da Associação Brasileira de Otorrino Laringologia em São José dos Campos. O médico também foi chefe do departamento e membro efetivo da equipe clínica do Hospital Nossa Senhora de Fátima por dez anos. Para o médico e cirurgião fluminense, a homenagem representa um marco importante na carreira, iniciada em 1965. É uma honra receber esse título em São José dos Campos. Quero agradecer, na realidade, a todos vocês, meus amigos, que estão aqui hoje nessa noite. E eu quero encerrar com um pensamento de Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, que disse o seguinte, Onde houver amor pela arte da medicina, também haverá amor pela humanidade. Muito obrigado.